E galera, bom dia, sou o Edson Barbosa, primeiramente quero agradecer o UFC pela sua oportunidade de estar mostrando minha vida fora do octagon, oportunidade única e espero que vocês gostem da minha vida, é correria de sempre, todo mundo sabe, treinar bastante, nada melhor do que começar o dia, um ótimo café da manhã, hoje em feito pra minha esposa e isso ajuda pra dar força pro dia, né, pra continuar nessa batalha de sempre, tomar café rapidinho, já botar a roupa e partir pro primeiro treino do dia, valeu galera. Galera, chegamos aí, Edson Barbosa, centro de treinamento da Armory. E aí E aí E aí E aí E aí Desculpa, 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 desculpa. Acabei de jantar, jantei bastante, recuperar agora, é hora de descansar um pouquinho, conversar um pouco com meus pais lá no Brasil, matar um pouco da saudade. Se eu conhecer eles aí, minha mãe, Leila, meu pai, esses são as pessoas que me apoiaram para me enxergar onde eu estou hoje e tudo que eu tenho eu devo a eles, com certeza. Graças ao nosso bom Deus, a semana foi maravilhosa de treino, cada vez mais pronto, cada vez chegando mais perto da luta e cada vez mais preparado, cabeça boa, confiando e deixando a nossa vida na mão de Deus, sabendo que Ele vai fazer a coisa certa sempre. Agora, o coach mandou, as 30 minutos de corrida, depois do treino, vamos lá, a guerra continua, Edson Júnior, Luiz Keane aí, treinando para lá para o Serio, em nome de Jesus, vamos conseguir mais uma vitória para a galera aí, abraço para todo mundo e ó, vamos correr bicho, o corredeiro não para, abraço. Tchau, 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 tchau.